Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, meu nome é Josi Doroteio e o vídeo de hoje vai ser de looks da Rene. Eu resolvi fazer uma retrospectiva selecionando os looks mais comentados por vocês, os preferidos e quem não viu vai ter a oportunidade de ver e quem já viu vai rever junto comigo. Então gente, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas, não esqueça de deixar aqui nos comentários qual foi o preferido de vocês, compartilhar com as amigas que isso me ajuda muito e se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui para você não perder nada e ainda ser avisado pelo YouTube. E me seguir lá pelo Instagram, o link está aqui na descrição, junto com as peças, que inclusive eu vou falar o preço que a peça era antes e se tiver em promoção eu também vou contar tudo para vocês. Bora lá conferir? E o primeiro look meninas que vocês vão rever junto comigo é este vestido que quando eu coloquei no corpo eu fiquei simplesmente apaixonada. Olha a delicadeza dessa peça, ele vem com esse detalhe de babados aqui na alça, tem o decote quadrado, vem com esse detalhe na cintura de costura que já valoriza aqui a silhueta, ele é midi, olha só que maravilhoso, ele tem esse babado na barra. Eu amei gente, é um tom de rosa bem clarinho, é uma peça super confortável, ele vem com zíper invisível aqui na lateral para facilitar na hora de vestir. Tem o detalhe de lastex aqui nas costas, que é ótimo, que já modela a peça no corpo e a gente fica maravilhosa. O que vocês acharam desse vestido? Eu gostei bastante, deixem aí nos comentários se vocês usariam uma peça dessa mais romântica, mais delicada, eu pelo menos super usaria, gostei demais. Já imaginei esse vestido com uma rasteirinha, com uma sandália de duas tiras ou com um tênis branco. Olha só o tom desse vestido para vocês poderem ver em mais detalhes, que coisa mais maravilhosa. Esse aqui gente, que eu peguei, ele é o P, ele é da A Collection, tá custando R$199,90. Eu já pesquisei no site, ele continua nesse mesmo valor e a composição dele é 100% algodão, gostaram? Vamos de conjuntinho por aqui, que eu sei que vocês amam e eu também, eu não poderia deixar de mostrar novamente essa peça para vocês. Olha só meninas, que linda essa blusa, ela tem um decote arredondado, tem esse franzido na parte da frente. É com essa estampa em poar, diferenciada, com fundo branco. É um clássico da moda feminina, não tem a gente ter uma peça dessa no guarda-roupa. Tem essas mangas bufantes que eu amo. E eu coloquei a saia, que ela tem essa cintura alta, na parte da frente ela é reta, porém, atrás ela tem o elástico, que é perfeito, que já valoriza a silhueta, já deixa a gente mais bonita. Ela tem o comprimento midi, é aquele modelo mullet, que ela fica mais curto na frente e mais compridinho na parte de trás. Super diferente, eu gosto demais de peças assim, mais diferenciadas. Aqui dá para você fazer inúmeras combinações, colocar essa blusa com uma calça, alfaiataria, ou com jeans, ou até mesmo com uma saia. Eu vou mostrar para vocês como ela fica ampla por fora, fica totalmente diferente. E para valorizar e marcar a cintura, eu coloquei por dentro, ficou bem bonito, até está parecendo que é um vestido, mas não é. Essa saia dá para você colocar com uma crópede, com uma regatinha. E o legal, gente, é que ela vem com forro, tanto a saia, olha só, como a blusa, então não deixa a peça transparente, que isso é ótimo. E eu pesquisei no site, os dois estão em promoção, minha gente, vocês vão pirar. A blusa, ela está custando R$ 59,90 e a saia está custando R$ 79,90. Pirem, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o valor que ela era antes e está valendo super a pena. A blusa era R$ 99,90, é o tamanho P da Cortelli e a saia, tamanho P da Cortelli, estava custando R$ 139,90. Próximo look é este vestido que vocês vão pirar junto comigo. Olha que delicadeza essa peça. Ele tem esse decote quadrado com babadinho, vem com a salsinha mais larguinha, vem com esse lastex na parte da frente e atrás. Eu gostei bastante que ele tem esse bloco de cores, que é o lilás na parte de cima, o rosê aqui no meio, o amarelo e o azul lá na parte de baixo. Todas as cores no candy colo, que continua super em alta. Eu gostei bastante dessa peça. Dá para você montar um look passeio, para ir no shopping, para ir no cinema. Lógico, quando estiver tudo aberto, não é mesmo? Porque por enquanto não dá. Atrás ele ficou assim, ele vem com forro, porém ficou um pouquinho transparente, mas nada que uma lingerie correta ou um shortinho por baixo não resolva. O comprimento para mim ficou ok, eu estou com uma sandália com um saltinho mais ou menos de 3 centímetros e deu super certo aqui. Vocês sabem que eu não sou alta. Quem quiser saber minhas medidas, eu deixo na descrição do vídeo lá, tá? Minha altura, peso, todas as medidas que vocês precisarem, tá bom? Esse aqui eu amei, sério gente, sério, já tá na minha lista de desejo dessa peça, porque ele é maravilhoso, deixa a gente mais jovem, né? Por ser uma peça bem colorida. E esse aqui que eu peguei é o M, tá custando R$139,90, ele é da Blue Steel e a composição dele é poliéster com elastano. Aqui eu peguei um tamanho a mais, para não ficar apertado aqui na região do busto e deu super certo. Olha o caimento dessa peça, que perfeição, meu povo. Estou amando esse vestido. Deixa aqui nos comentários se vocês também gostaram, assim como eu, ou se vocês preferem outro modelo. Mais um vestido por aqui, totalmente diferente do modelo anterior. Ele tem esse floral com fundo escuro, que eu gosto bastante. Vem com essas manguinhas bufantes. Tem o decote ombro a ombro e tem esse elástico aqui, que dá pra você subir, usar mais pra cima. Ou usar ele assim, caidinho. Eu prefiro assim, porque valoriza aqui a região dos meus ombros, deixa mais feminino e sexo na medida. Eu amo usar assim, gente, peças. Esse aqui, ele é mais curtinho, então, pra quem gosta de propostas assim. Atrás, ele vestiu dessa forma. Achei bem bonita essa estampa. Porém, eu não gosto muito desse modelo mais soltinho. Eu prefiro que fique mais próximo ao meu corpo. Mas, como eu sei que tem meninas que gostam de propostas assim, então, eu resolvi mostrar esse modelo pra vocês. E uma dica aqui, se você quer deixar a peça mais acinturada, é colocar um cintinho preto. Ou até mesmo, amarrar uma jaquetinha na cintura, já vai dar aquele truque de style na peça. E já vai mudar totalmente a cara do look. Você já tá linda pra arrasar. Esse aqui, gente, eu pesquisei no site. Ele está no preço ótimo. Tá custando R$69,90 hoje, tá? E o valor que estava no dia que eu provei, tava custando R$139,90. Próximo look é este vestido, que foi um dos mais comentados e mais preferido por vocês. Lembrando que todas essas peças que eu estou mostrando no vídeo, eu já fiz a consulta no site. Elas estão disponíveis, pelo menos até este momento. Eu tô passando o valor atual pra vocês, tá? E este modelo, gente, eu pirei quando eu coloquei no corpo. Ele vem com essa amarração na cintura, que você pode dar um nó ou um lacinho. É no comprimento midi. Ele é com essa barra marias, que continua super em alta. Tanto em vestido como em saia. Tem o decote em V. Vem com essas listras verticais, nesse tom de azul com branco. Com essa pegada navy. Eu gosto bastante. Ele vem com forro, que é ótimo pra não deixar a peça transparente. Eu amo quando a marca se preocupa com esse detalhe. Porque deixa a gente mais segura e a gente não precisa se preocupar em usar shortinho. Principalmente nesses dias de calor, não é mesmo? Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo, meninas, que é muito importante. Não esqueça. Olha só como esse vestido é perfeito. Dá pra você usar com uma sapatilha, igual eu estou usando aqui. Dá pra colocar com uma sandália de duas tiras. Dá pra colocar com um tênis branco ou com uma rasteira. E se você não abre mão de usar com salto, coloca com um escarpão e você já tá perfeita. Esse aqui, gente, eu já olhei no site. Ele continua no mesmo preço. Tá disponível em todos os tamanhos. Esse aqui que eu peguei, ele é o P. Ele é da Marfino. E está custando R$199,90. Curti demais esse vestido. Já quero estar na minha lista de desejos dessa peça. Vocês gostaram? Me contem. E pra finalizar os preferidos de hoje aqui da Rene, eu peguei essa regata, que é um animal print. No vídeo, ela tá parecendo um floral, mas não é. É um animal print com fundo rosa, que eu gostei bastante. Ela tem um decote em V. Na parte de cima aqui dos ombros, tem dois botões metalizados. Na parte de baixo, gente, eu combinei com essa bermuda branca, que ficou perfeita. Olha que linda a junção das duas peças. Pra quem não gosta de short nessa cor, ele tem disponível no site no vermelho, tá? Eu já verifiquei. Esse aqui, ele tem esses dois botões metalizados na frente. Tem bolso. Atrás, vestiu assim. Ele tem elástico aqui na parte da cintura, que fica perfeito. Já veste melhor no corpo. Vem com esse bolso falso, tá? É somente enfeite. Tem esse detalhe metalizado aqui em cima do bolso, que já combina aqui com os outros da frente. O que vocês acharam, gente? Ele ficou um pouco transparente. É difícil uma peça branca não ficar, né? Mas a gente tem que se atentar aos detalhes, colocando a lingerie correta. Ou até mesmo colocando aquele shortinho nude, que já valoriza totalmente a nossa silhueta. E deixa o look mais bonito. Olha só o detalhe dessa blusa. Eu gostei bastante. Eu quis combinar o tom da estampa com o tom do short, pra ficar mais harmônico e bem bonito aqui na proposta. Olha só, mais uma vez, na parte de trás. Eu amei, gente. Ele ficou no comprimento ok, ó. Não está curto. Foi o que eu mais gostei nessa peça. A cintura alta e o comprimento dele. Essa regata, ela é o P, da Cortelli. No dia que eu provei, estava R$ 79,90. Mas hoje, no site, ela está custando R$ 59,90. O preço está ótimo. E o short é o tamanho P, da Cortelli. Está custando R$ 99,90 hoje também, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês o comprimento dela. Ela vem com forro somente na frente. Olha só. Mas eu quis colocar por dentro, que muda totalmente o look e já deixa mais acinturada a peça. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Agora, eu quero saber de vocês, se gostaram desse novo formato de conteúdo, de trazer aqui e fazer uma retrospectiva das peças mais comentadas e preferidas por vocês e também por mim. Me contem se vocês querem que eu volte fazendo novamente outro vídeo assim, trazendo essas peças mais queridinhas aqui pro canal. Deixem o like, que é muito importante pra que o YouTube entregue esse conteúdo pra mais pessoas e me ajudar na divulgação desse vídeo. E se você for novo por aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui pra você não perder nada. E me seguir lá pelo Instagram. O link está aqui na descrição, junto com as peças que estiverem disponíveis no site. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.